Nesta sexta-feira, escolas da rede municipal amanheceram de portas fechadas devido a publicação do cancelamento de consulta pública em sete unidades no diário oficial. Professores ligados ao sindicato do município pretendem se mobilizar contra a causa. Nossa equipe foi até a sede das prof. para entender melhor como funcionam as consultas públicas. A consulta pública é prevista no plano nacional de educação e no plano municipal de educação do município. Essa consulta serve para garantir uma coisa que a gente chama de gestão democrática nas escolas. Que é um processo que dá condições aos pais dos alunos, os professores, os funcionários a escolherem a gestão e participarem efetivamente das gestões das escolas. Em 2015, durante o governo do ex-prefeito Márcio Paiva, as consultas até então chamadas de eleições foram canceladas e os novos diretores e vice-diretores passaram a ser indicados. Até 2015, a prefeitura garantia que os diretores fossem escolhidos pelas comunidades escolares. Inclusive, quem começou isso foi a gestão de Moema no passado. No governo Márcio, houve uma grande força política, uma grande dos vereadores, para barrar esse processo. Eles conseguiram fazer em 2015 e eles cancelaram as consultas nas escolas a partir de uma possibilidade que havia na Constituição que dizia que as eleições eram inconstitucionais. Durante o período de campanha eleitoral, a prefeita Moema Gramacho assinou uma carta compromisso com a categoria, se comprometendo com a volta das eleições. A gente conseguiu que a consulta pública voltasse, para que eles tenham o direito a indicar esses gestores. O que está acontecendo agora é que, em algumas escolas, que há um interesse maior que as consultas não aconteçam, surgiram denúncias de que está havendo nessas escolas irregularidades. Há uma comissão consultiva central que é responsável por averiguar essas denúncias. Essas denúncias não foram verificadas, mas mesmo assim a comissão consultiva central cancelou o pleito em sete escolas. Nossa equipe tentou contato com fontes oficiais da prefeitura, mas não obtivemos retorno. Em nota publicada pela assessoria da prefeita, é ressaltada a importância da escolha democrática. E segundo o texto, as escolas que tiveram o processo suspenso apresentaram irregularidades na apresentação dos nomes. E a decisão foi tomada para manter a integridade do processo.